Conforme estabelece a lei, mobiliário urbano é o conjunto de elementos que podem ser instalados em logradouros de qualquer espaço público, que tem uma destinação de proporcionar segurança, conforto, possibilitar informações, inclusive exploração de propaganda aos munícipes. Particularmente, na nossa audiência, nós vamos tratar só de dois, a concessão de relógios de rua e de abrigos de ônibus. Nós precisamos modernizar a cidade e precisamos também desonerar o poder público um pouco da sua manutenção. A ideia é prestar um melhor serviço sem onerar demais o contribuinte. Então, para você ter uma ideia, hoje existem 12 modelos de abrigos de ônibus espalhados pelas cidades. Então, nós vamos caminhar para uma patronização, uma melhoria da qualidade do serviço e, além disso, algum retorno para o cofre público da exploração desses equipamentos. Principalmente, maior quantidade de informações, melhor qualidade de informação e melhor qualidade dos equipamentos, em especial abrigos, pontos de ônibus e estações de transferência. Obrigado. Obrigado.